O look de hoje é esse conjunto super gracioso de linho da Vitória Cândido. Olhem que saia linda, gente. Ela é uma saia envelope, tá? E ela tem esse cabado e a blusinha também. A blusinha, ela é quase que um cropped. Ele tem esse elástico aqui embaixo. Então, deixa só um pedacinho de pele à mostra, tá? Então, essa é a produção de hoje. Sem óculos de sol, porque o tempo está feio, está muito nublado. E nos acompanhe por aqui.